Para participar da promoção, o ouvinte terá de atentar-se para algumas regras simples. Seguir a arroba FM Sinal Verde e arroba Sinal Verde Caxias, marcar três amigos e curtir a foto oficial da emissora nas redes sociais. É muito fácil participar, é só vai lá no Instagram e segue nossa rede social, arroba FM Sinal Verde, você curte nossa foto oficial e marca três amigos. Automaticamente você já vai estar participando dessa promoção e o sorteio ocorre dia 22 de maio. Então você já sabe, você quer presentear ainda a sua mamãe e tal, com prêmios muito bacanas que a gente separou para vocês, é só seguir nossa rede social lá no Instagram. A Sinal Verde FM vai ajudar seis ouvintes a garantirem o presente do Dia das Mães. Os ganhadores levarão prêmios em dinheiro, bijuterias, perfume e dois presentes surpresas. O principal é presentear as mães, né? Então essa promoção a gente estendeu até o dia 22, através do Instagram, da rádio Sinal Verde e da Sinal Verde Caxias, que as pessoas vão ter algumas regras para participar. Líder de audiência no horário, a locutora Angela Souza está super empolgada com a promoção. Porque a gente sabe que nesse período de pandemia, muita gente está em casa, está ouvindo a rádio, então é um atrativo a mais essas promoções, né? Para as pessoas que estão de repente sem fazer nada, de repente não tem como a gente está agora com a promoção do Dia das Mães. De repente você não comprou o presente da sua mãe, então a Sinal Verde FM já vai garantir aí esse presente para a sua mamãe. Josiane é ouvinte de todos os dias da Rádio Sinal Verde FM. Diz que já está participando da promoção. Ouço todos os dias a programação da Rádio Sinal Verde e estou participando da promoção em homenagem ao Dia das Mães. Eu acredito que vou ganhar. Esse prêmio já é meu. Serão seis pessoas sorteadas e cada uma leva um prêmio. O resultado acontece no dia 22 de maio, em live transmitida em tempo real, no perfil arroba FM Sinal Verde. Outras regras são, o perfil do ouvinte tem que estar aberto ao público. Não pode marcar perfis fake, de famosos e nem empresariais. Os ganhadores terão 90 dias para a retirada dos prêmios. A promoção é válida apenas para a região de Caxias e as premiações serão retiradas na Sinal Verde FM. Fica na rua Bela Vista, 1755A, bairro Castelo Branco.